Olá, pessoal! Tudo bem? Aqui é o professor Edward, de Física, e na aula de hoje nós vamos falar sobre as órbitas binárias. Até agora, quando nós falamos sobre órbitas, nós pegamos um objeto massivo e colocamos a ser orbitado por um outro objeto de massa muito menor que ele. Com isso, a gente considerava que esse objeto de massa M estava basicamente parado, enquanto o objeto de massa M é que circulava ao redor. O que nós vamos fazer agora é colocar objetos de massas de ordem de grandeza próximas uma da outra. Então, agora, nós não podemos mais considerar um objeto parado e o outro fazendo a órbita, porque ambos vão ter acelerações comparáveis, então ambos vão estar orbitando uns aos outros. Isso é de que se trata a órbita binária. Então, vamos ilustrar um exemplo aqui, em que eu tenha dois corpos de massa M1 e M2 que estão nas suas órbitas aqui. Pessoal, uma coisa interessante é que nessas órbitas vai existir um ponto que vai permanecer sempre parado, esse ponto é o centro de massa entre esses dois corpos. E o centro de massa, vamos supor que ele esteja aqui, vai ser o centro comum das órbitas desses dois objetos. E para que ele se encontre parado, se o objeto M2, por exemplo, vier para cá, necessariamente o M1 vai ter que estar na linha aqui, desse cara, então ele vai ter que vir aqui para baixo. Fazendo com que os ângulos de deslocamentos do corpo 1 e do corpo 2 sejam os mesmos. Então, se os ângulos de deslocamento são os mesmos, a gente pode afirmar que os períodos são iguais, as frequências são iguais e as velocidades angulares também são iguais. Segunda coisa, como é que a gente encontra essa posição do centro de massa? Porque com ela, a gente vai conseguir calcular o valor do raio das órbitas desses dois caras. Então, esse daqui, por exemplo, eu vou chamar de R1, é o raio da órbita do corpo 1. E esse daqui, eu vou chamar de R2, que vai ser o raio da órbita do corpo 2. E são esses raios que vão definir para a gente a força centrípeta. Para isso, eu vou deixar um link aqui de uma aula em que a gente faz como que acha o centro de massa de dois corpos. Então, vamos supor que eu tenha aqui um eixo, chamar de eixo x. Esse cara está na posição zero e esse cara aqui está na posição d. Vou chamar de d a distância entre esses dois corpos. O x do centro de massa vai ser a média aritmética ponderada da posição do centro de massa desses dois objetos, sendo que o peso é a massa dos objetos, ou seja, zero vezes m1 mais d vezes m2 sobre m1 mais m2. Então, repara que m2 sobre m1 mais m2, que eu vou chamar de m, vezes d. E isso daqui, por acaso, já é o valor, o xcm, já é o valor do raio 1 da órbita. O valor do raio 2 é simplesmente subtrair de d o valor de r1. Então, isso vai ficar d, que multiplica 1 menos m2 sobre m1 mais m2. Multiplica e subtrai, o m2 vai cortar. Então, fica m1 sobre m1 mais m2 vezes d. Então, como é que você acha isso aqui muito rápido, pessoal? É o seguinte, o r1, você simplesmente pega a massa do outro corpo e faz isso aqui. O r2, de novo, você pega a massa do outro corpo e faz isso aqui. Então, é rapidinho, você consegue achar aí as posições dos centros de massas desses dois objetos. Sabendo isso, a gente pode agora deduzir a órbita fazendo a força centrípeta. Então, a força centrípeta em 1 é igual à força gravitacional que ele sofre. E a força centrípeta em 2 é igual à força gravitacional que ele sofre. É claro que as forças gravitacionais são iguais, que é um par de ação e reação. Então, você pode usar arbitrariamente qualquer um desses dois objetos. Vamos usar o primeiro. Força centrípeta, mv² sobre r. Também pode ser mω² vezes r. Essa fórmula vai ser um pouco melhor porque o ω é o mesmo para os dois corpos. Então, a gente já calcula uma grandeza em comum entre eles. E a força gravitacional é gm1m2 dividido pela distância entre eles ao quadrado. Pessoal, r1 é a órbita e a força gravitacional depende da distância entre eles. Então, depende da distância total. O que você pode fazer é simplificar aqui um valor de m1. Então, vai sobrar ω² vezes r1, que é m2 sobre mzão vezes d, é igual a gm2 sobre d². Olha que bonito. O m2 corta também. Então, o ω² vai ser mzão sobre d³. Pessoal, ω2π sobre o período. Então, olha que bonito. Passo t para lá multiplicando. Sobre d³ é igual a 4π² sobre gmzão. Você consegue identificar o que é isso daqui? Para quem não viu, terceira lei de Kepler. Você fala, professor, igual ao anterior? É, inclusive, o mzão aqui. Só que, nas outras, a soma das massas acabava sendo a própria massa do cara que estava sendo orbitado, que tinha a massa muito maior. Nesse caso, vai, de fato, aparecer a soma das massas entre eles. Aí você fala, em o d, professor? Ah, o centro de massa estava no próprio objeto que estava sendo orbitado. Então, o d acabava sendo igual ao raio. E aí, se você quiser achar a velocidade, você pode fazer v igual a ωr. Então, por exemplo, v₁ vai ser ω, que é m sobre d³, vezes, por exemplo, raio 1, que vai ser m², d sobre emisão. Se você quiser passar para dentro da raiz quadrada, é só você elevar esses termos ao quadrado. Aí, um mzão corta, o d corta, aí sobra m² raiz de d sobre emisão. Obviamente, quem vai ser o v₂? Você já entendeu, né? É só trocar as massas. Então, vai ser m₁ raiz de d sobre emisão. E faz sentido esse negócio de trocar as massas, porque o corpo, olha só, o corpo mais leve, se o corpo é mais leve, tem menor massa e tem menor raio, né? Ele vai ter maior raio, porque o centro de massa vai estar mais distante dele. E aí, ele tem que andar mais. Então, ele é mais rápido, né? O corpo mais leve é mais rápido. Então, percebam que aqui, por exemplo, o m₁ é o mais leve, pelo desenho. Então, o m₂ é maior, o v₁ tem que ser maior. O m₁ é menor, o v₂ tem que ser menor, para comparar essas duas órbitas. Beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like se você gostou desse vídeo. Pode colocar as suas dúvidas aqui nos comentários e compartilha com seus amigos para que eles vejam essa aula também. E pode me seguir lá no Instagram, arroba edwardfísica.